E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui, hola. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de Sonic Speed Simulator aqui no Roblox. Exato, com novidades, galera. Ué, tem mundo novo. Tem mundo novo e foi embora. Cadê você? Eu tô aqui, eu só pulei, ó. É que pra mim você subiu assim. Foi embora. Eu estou muito rápida. Então, você está pronta para liberar o novo mundo? Eu estou pronta. A gente vai ter que passar por todos os desafios. Eu não sei se eu tenho alguma coisa desbloqueada. Eu já tô liberado da neve, mas eu vou junto com você, vai. Mas eu tenho da neve aqui também. Ah, então vamos pra neve. É só da TP aqui, ó. Fui. Tô indo também, pera lá. Aí, cheguei. Tá, vamos lá. Cadê eu? Aqui. Bora. Quanto será que deve ser o pet do outro mundo, hein? Nossa, não sei. E fica bem aqui nesse cantinho, numa montanha, que eu já imaginei que seria aqui. Pera aí que eu vou pra corrida primeiro. Ah, é claro. Vou pegar XP. XP. Que nível você tá? 139. Nossa, quase, hein? Tô 131. Vai perder. Droga. Que perdoa, não é o GD, ó. Eu não, vou pegar XP. Mas então, fiz os dois. Queridinha, respeita, tá? Ai, não peguei. Respeita o Knuckles. Eu vou pegar todos os XP disponíveis aqui, filhão. Claro. Pronto, peguei. Faltou um, mas beleza. Olha lá, olha lá. Quem tá aí primeiro? Nada mais, nada menos que ele, galera. Eu fiquei em terceiro ainda. Achei que eu nem ia aparecer. Tá, tô aqui na frente. Ai, meu Deus. Eu sou muito rápida. Só vou pegar aqui o XPzinho aqui e já vou também pro desafio. Dá pra dançar? Nossa, seria muito massa se desse pra dançar. Fui. Que isso? Hilltop. Obby? Hilltop. A gente vai pro novo Hilltop? Ué. Mano, eu tinha a cabeçona na árvore. Eu também. É pra cá, ó. Não é pra lá. Ah. Tá, tem um looping? Tem um looping. Ué. Meu Deus. Nossa, que desafio. Que grande. Por isso que demorou. Caramba. Rapaz. Ui. Consegui. E aí? Cadê o bolzinho? Não tem bolzinho? Nem vi. Nossa, que bonito. Hilltop. Uma cachoeira de fogo. Vamos lá. Nossa, 120. Vou comprar dois. Caramba, tá cheio de dinheiro então, hein? Zona superior. Vou comprar um. Mystic Chow. Epic Mystic Chow. Vou comprar outro. Grapechow. Epic. Boa. Dois novos pets. Ah, tem personagem novo. Na verdade é mais que... Do Tails. Ah, precisa de 100. Que aparece os fragmentos no mapa. Só que... Sei lá, né? E tem de todo. E tem de todo, tá? Sei lá, né? Ele é um pouquinho melhor que o meu. Tá. Dá licença a você. Eu vou botar você. Pronto. Agora é só o papo. Tá. Eu equipei o Grapechow. Eu vou coletar o meu baú. Não esquece também. Não. O baú lá em cima, né? É. O baúzinho... É, o meu é de desbloquear ou não. Bora. 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 Explorar o mapa. Mapa do meio. Você vai pro lado, eu vou pro outro. Ah, eu fui pro lado errado. Não. Que legal. O que é isso? Nossa. Tem um looping meio diferenciado aí. Você vai ver. Que da hora, mano. Tá, eu vou pegar aqui da onde eu caí. Ai. E vou correr. Meu Deus. Eu subi a parede. Eu não sei como que eu fiz isso. Tem um trilho de trem aqui, mano. Que da hora. Ah, eu tô escorregando. Não preciso fazer nada. Cara, eu... Que massa. Nossa, é verdade. Não se mexa no Kogama. Vambora. Que mapa bonito, véi. Ai, eu tô voltando. Não. Ah, o fragmento apareceu. Apareceu mesmo. Emerald. Emerald. Emerald real. É preciso de 100 pra desbloquear a skin do Tails. Eu tenho 50 só daquilo. Dessas... Desses fragmentinhos. E aí... Bora. A caixa e ganhei XP de novo. É a vida, né? Eu vou pra corrida. Eu já fui pra corrida. Eu queria pegar os fragmentos. 155. Eu também. Ah, já alcancei. Uh... Me alcançar não quer dizer que você seja mais rápida do que eu, querida. É, mas eu tô pegando coisa aqui. Não quero ser rápida, não. Ah, não. Não venha com choro. Que choro? Suas lágrimas caem muito devagar. Que nível você tá? 157 agora. Ah, 160. E um. Queridinha. Você acha que eu ligo pra quem usar hack? Ah, queridinha. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar pro começo e vou pra emerald pra tentar pegar a skin do Tails. Ixi. Onde que é a emerald? Não sorte. Aqui. Tá. É que eu tenho 50. O que é mais 50? É. Mais 50. Aqui, ó. Eu achei um. Nossa, eu caí do... Tava escorregando o negócio e caí dele. Beleza. Chorei. E essa lava aqui? Se eu pular na lava? Não tem. Ué. Esse guanote é muito primeiro colocado, gente. É muito no ambiente viciado. Tá, e eu tô aqui procurando um negocinho. Negocinho. De negociar. Looping. Tem? Tô escutando barulhinho. Queria a skin do Tails, mas não sei não, hein? Sei não, hein? Esse mapa é muito bonito, mas eu ainda acho que o primeiro mapa você consegue farmar muito mais. Ah, eu gostei muito desse mapa. Eu achei ele muito bonito. Só que eu tô muito rápido. Eu saio do mapa, sabe? Eita! O que é isso de quando você sai do mapa? Cara, esse negócio dos fragmentos dá agonia. Porque você escuta o negócio brilhando, mas você não vê onde tá. Bizarro. Tá, cadê? É que é pra você escutar, né? Não, eu tenho que achar. Cadê? Ah, você basicamente dá uma volta no mapa. Então talvez esse seja o melhor mapa pra você farmar. Eu acho. Se você souber fazer o trajeto bonito. Cadê? Tô escutando, véi. Não. Eu tô. Tá nada. Tô. Ah, não. Achei um. Ai. Mano, eu vou explodir. 60 de 100. Caramba. Você pegou um e então foi pra 60? Não, eu já tinha 50. Aí eu peguei uns 3, eu acho. Nossa, você pegou um de cada assim? É, um por um. Nossa. Mas eu não sei se vai contando um por um. Entendeu? Eu acho que deve ser 10 e 10. Deixa eu ver. Vou achar mais um aqui pra... Pra cessar as dúvidas. É que eu não tô achando, mano. Eu tô só escutando. Corre, 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 corre. Onde estás? Como sabes? Como sabes? Oi, eu tô escutando muito alto. Aqui? Ah, meu Deus do céu. Achei. Não, eu caí. E o próximo Rebirth é só o level 200. É, o meu também. É de um por um. Então eu tinha 50 e... Nossa, gente. E eu que sou viciada ainda. Mas você é viciadinha. Seu viciadinha. Tá, não consegui subir. Oi. Ah, não tô achando mais. Tô triste. Chorei-me. Chorastes? Chorei-me. Corre, 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 corre. Tudo isso pra uma skin do Tails. Chateadíssima. E aí, galera. Vocês acham que a skin do Shadow vai ser quantos Robux? Com certeza vai ser Robux. Eu chuto que vai ser uns 899 Robux. A skin do Shadow. Tá, nós. Cara, hein. Certeza. Se não for pra mil e mais, assim, sabe? É. Vai ser bem caro. Não sei se vai ter outros além do Shadow. Provavelmente tenha, né? Essa vai ser minha corrida número 50. Beleza. Ui. Ui. Eu errei as... Saí batendo em tudo, mano. Eu não peguei nada dessa vez. Oxi. Ah, tá. Eu vim parar em Emerald. Que aí vai? Uai, sou. Eu vou dar Rebirth. Já? Aham. Renasci. Agora o próximo é só 225. Tá, eu vou visualizar o mapa aqui, porque você tava mais aqui do que eu. Vou dar um rolê. Cai. O que é isso? Corre, corre. Ah, acabou os fragmentos. Xé-chu. Xé-chu. Xó-xém. Cara, eu achei muito lindo esse mapa. Muito lindo. Muito mesmo. Ele não é um negócio só tacado lá, igual o da Neve. Nossa, o da Neve foi assim triste. O da Neve é decepção. O da Neve colocaram três argolinhas. E falaram, é isso. Vai lá. Posso? Vai, se divirta. Nossa, muito legal. Eu gostei desse mapa. Só tenho que pegar os esquemas de pegar as argolas ainda. Porque não é fácil assim, né? Não é fácil. Lendário? Triple X-Price? Opa, parece que, né? A sorte não tá indo para a espada. Você pegou a experiência tripla? Aham. Nossa, mas é muito cagado. Nossa, senhora. Sabe o que seria bom isso? Quando você tivesse dado o Rebirth. Que aí depois você já ia começar, já ia... E foi isso que aconteceu. Tá bom, então. Eu dei Rebirth, eu abri a caixa agora. Tô com 10 minutes. Sorte mesmo. Enquanto eu tô aqui no trilho, eu vou abrir uma caixa. O que que veio? XP. Obrigado. Oxi, eu fui teleportada por quê? Porque você é a Ana Luísa. Eu tenho mais uma caixa? Ai, que delícia. Partiu fazer XP. Eu preciso de quanto para dar Rebirth? 275. Eu achei que era 200. Achou errado, não havia. Quantos repartos eu tenho? 9? Agora eu entendi. Eu achei que era 200 que eu precisava. Funhé. Funhé. Eu quero pegar essas argolas desse novo mundo aqui, mas... Eu não sei como eu pego. Meu Deus. Meu senhor. Me ajuda. Por favor. É na escola. Eu só queria uma argola, por favor. Uhul. Cara, é muito bom. Ó. Tô farmando. Tá de boa. Sozinho ali, ó. Uhul. Preciso correr pros outros mundos. Preciso fazer nada, Gascar. Que delícia. Amei. Aí, pega aqui. Level 200. Tô chegando. Uhul. Já peguei tudo já. De experiência. Boa. Ah. Tem um final. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Knuckles. Ah. O final te traz no... No ar. 140 pra comprar um negócio. Não consigo não. Muito caro. Misericórdia. Vou pra corrida. Peguei experiência, meu irmão. Leva 200. Bora. Bora. Nossa, agora eu vou farmar muito aqui. First, quer ver? Se não tiver nenhum viciado a mais aqui, eu sou forte. 7 minutos ainda. Uhul. Ah. Beleza, não foi. Droga. A gente não sabe quantos rebords precisava pra abrir o novo mundo, porque a gente já tava meio upado. Um pouquinho. Um pouquinho upado. Um pouquinho só. Uma coisa básica, assim. Só 9 rebords, ó. Ela tá com 9, eu tô com 7. Porque ela é mais viciada. Ela ficou mais tempo jogando. Será que precisa de uns 5, de repente? Eu acho justo. Não, não sei. Só se for 6, talvez. Eu sei. É, também não sei. Eu vou pegar uma experiência aqui, porque eu burlei o sistema. Uhul. Peguei. É isso. Level 207. Tá, esse mundo não tem muita... Pegar. Eu tenho que correr pro último mundo. Tem. Porque agora com esse... Esse bônus de experiência aqui, eu vou... Nossa, nesse trilho aqui você tá feito. Tô mesmo. Ai. Carri. Meleque. Se eu der a volta certinha no mapa, eu consigo muito XP. Consegue. Você tá feito, literalmente. Eu já tô chegando aí, já. Vai dar rebord de novo. Seria bom. É, não. Isso daí dá? Dá. É só eu... Só pegar o máximo de experiência que você conseguir. De cristal. E de GEGE. E até o desafio desse mapa é bonito. É. Bonitinho. É bonitinho. Cadê eu? Ué? Ah. Tô correndo na lava do desafio, eu não morri. Ah, foi. Burlei o jogo. Isso. Eu tô achando... Peraí. Ah. Ele me trouxe pra uma caixa. Eu vou usar de novo. Eu tô aprendendo as coisas do jogo aqui. O que é isso aqui? Por que eu tô aqui em cima? Eu posso usar isso aqui? Não. Não. Ué. Não entendi nada. Então tá. Então tá bom. Achei que ia fazer alguma coisa. Lógico vai, Elei. Você pegou mais alguma coisa nova no... No quê? É... No mapa novo? Não. Não? Peguei... Não. Peguei não. Eu peguei umas argolas aí de... De ligeira que eu fui. Então acho que é isso, né? É isso. Do mapa novo. Mapa muito bonito. Muito lindo. Os fragmentos para pegar a skin do novo Tails. É. Ainda não consegui, mas estou prestes a conseguir, hein? E assim que ela conseguir, a gente vai trazer mais um episódio conferindo aí, galera, essa skin nova do Tails. Então queria agradecer a todo mundo que assistiu. Deixa o like. Paju já. Se inscreve. Paju já. Comenta também, tá? E paju já. Até a próxima. Um grande abraço e... Falou! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri